O melhor ano que eu já fiz aqui, desde 2013 que eu cheguei, voltei bem, voltei para responder na expectativa do que eu tinha feito na Chape, na Ponte e vim aqui para São Paulo, como eu falei, mais maduro, saber o que tinha que ser feito, que é jogar bem, que é no dia a dia ser o cara que eu fui em 2018. Meu nome é Reinaldo, seu nome? Trabalho, meu trabalho. Melhor eu ir, tchau! Quero vir, Nenna! Melhor o final! Tá comigo! Melhor eu sim, eu quero vir! Melhor eu ir, melhor pra mim! Bom, eu procuro estar sempre rindo, sempre brincando, porque isso deixa o clima leve, deixa o elenco bem à vontade. Todo mundo brinca aqui! Você é maluco, rapaz! Quando sobe lá de cutia, aí tem os trotes aí. Pera aí, pô! Pera aí, você não pode me dizer nada não, pô! É muito divertido. Não deixar isso morrer, né, não deixar isso morrer, até porque quando os moleques sobem, então já fica descontraído ali, já conversa, já fala lá na janta. Tu sabe de tênis na tua casa, no sofá? Não. Ah, tá! E por que tu tá de tênis aí? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Pera aí, pera aí, fala alto! Eu nunca fui pego assim, trote, nunca fui, nunca falei, subi na cadeira pra falar, nunca falei, eu acho que eu tive sorte pra isso. Boa noite, pessoal. Todo mundo já me conhece. Eu não conheço! Eu não! Eu não creio! Apresenta! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Ah, um jogo marcante contra o Corinthians, né? Fui dois gols e a gente saiu com uma vitória. Fazer gol é bom, fazer gol em clássico é melhor ainda, né? Esse jogo tá pra sempre ainda na minha memória e ainda no Morubi, o Morubi lotado, né? Então isso aí tá sempre na minha memória e vai ficar eternamente. Faço gol mesmo. Tem 58 gols já, pô, na canela. Falo, tenho vários, filho, tem cinquenta e pouco aí. Aí eu falo sério, aí às vezes não acredita e vai olhar no Google lá e vê que não é. Mas quando vem me perguntar eu já falo que é cinquenta e pouco. Tem que aumentar, né? O gol mais bonito é contra o Corinthians mesmo, porque eu cheguei na frente, libei o Cássio, fui chutar pro gol, o zagueiro tirou e voltou pra mim de novo. E eu tinha outra opção de tocar pro Nenê, pro Diego, mas mirei e tá. Velasso. Já para do Nenê aqui, ó. Mirei e toma, pô. O que é isso, velho? Prazer. O bom é de continuar, né? Eu que cheguei, que vim de uma cidade no interior de Alagoas. A realização de mais um sonho, né? Só de vestir a camisa do São Paulo já era um sonho e ainda mais ser capitão. Não, o que é isso é verdade. Vai ter que falar na roda. Vai sim. Ser um cara da referência aqui no São Paulo de estar sempre falando. Mostrar lá dentro do campo agora só depende da gente. Tem um jogo importante hoje e outro domingo. Vamos ganhar esse jogo aí. É só evoluir mais e mais e espero, como eu sempre falo, que voltei aqui pro São Paulo pra ser campeão e eu tenho certeza que esse sonho vai se realizar logo mais. Vou batalhar muito. Vou até a última gota do meu suor pra conquistar o meu objetivo aqui, que é ser campeão pelo São Paulo e fazer essa torcida muito feliz. E aí .